Fala galera, vamos começando mais um episódio aqui no The Dragon, eu sou o Thor Bran e você tá assistindo o último, o vigésimo segundo episódio de Reveloft Strade Possession, é o último filho, é o último que a gente vai deitar esse conde do capiroto, vai botar ele para mamar, é meu amigo, mas, mas eu acho assim, acho que não tem tanta coisa assim para a gente fazer antes da gente enfrentar ele, Merge, como eu não faço, eu sei como enfrentar ele, mas eu não lembro, ai gente, eu não lembro, é, é, quão difícil ele é, tem muito tempo gente, esse é um jogo de 93 né, o que temos aqui, nada hein guys, a gente vai terminar de explorar essa, essa área aqui né, claro, claro né, ai burro, nossa esse aqui tomou 15, ai mano, estamos a investigar as, as criptas, eita nós, e aqui obviamente os relâmpagos são mais nervosos né, cadê o relâmpago aqui, o relâmpago aqui, ou eu tô viajando, aqui tem umas passagens né, ai meu Deus, meu Deus, tomou, 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 tomou a fireball, ai, tá maluco, eu vou deixar esse bicho me encostar, logo agora, protesto aqui, ah, hoje não, opa tem um negocinho aqui bonita, raise dad, não cara, não, só não, como é que tá o XP da galera aqui boa será que eu consigo começar o Stone Profit com isso será será eu tava pensando qual seria o próximo jogo que eu faria no canal e definitivamente como a galera já tem muita gente nova inclusive do canal né inscrito novo tá acompanhando aí a game play eu vou para o Stone Profit Heavy Loft é muito doido aqui o boneco é Heavy Loft Stone Profit vai ser essa aqui não tem ninguém aqui sei lá tudo e eu tenho que tomar cuidado aqui que eu não sei se vocês passam raio aqui né E aí E aí E aí a vitória é muito legal né cara mas assim eu realmente tô pensando em já emendar o Stone Profit o Stone Profit diferente do estrada de processo eu nunca zerei eu já vi game play completa mas eu nunca zerei então eu vou penar mais com certeza eu vou penar mais e o Stone Profit ele é ele é maior assim né eu sei que tem uma dessas tumba não sei qual que eu não vou conseguir acessar eita nós tem alguém que tá xingando minha mãe lá vem lá vem morreu 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 opa morreu hoje é interessante aqui ou não será que é o que é isso o outro ring of wizardry bem isso não se identificar né eu acho que você tá que parei resista subindo a proteção o que que esse aqui dá a menor é a cacete mas o dela também é dela também é mais quatro mas não me parece que são quatro você vê que ele tem mais níveis né brother vamos ver a coisa aqui só para confirmar a coisa ela tá com três ah eu acho que é a mesma coisa sabia tá tipo mais quatro slots né vamos ver esse amiguinho aqui acho que é isso é porque ele tá mais tem mais níveis né e isso aqui será que é mágico a gente de botar para dormir né mandar um detect magic aqui tá isso aí é por motivos óbvios esse cloak aqui não nos serve para nada o e-mail né o resto é tudo não o resto tem problema é porque não tem tanta coisa assim frente é é tudo é da aula light aqui só sem visão bolada a porra só vou para caramba é meu amigo experimentando salvar esses jogos aí dia de ideia segunda edição pra ver o que acontece toma qualquer coisa ai meu deus nosso cara já viu bicho maldito é por isso que a gente salva que o bicho desgraçado faz caraca e pior que se você fala por que tu não consegue correr dele cara esse jogo tá longe de ter melhor aqui não tem problema a gente ficar salvo botando para descansar um milhão de vezes que o strade aparentemente não tá nem aí que a gente tá debaixo do nariz dele descansando né tipo os cara quer matar ele tá do lado né a verdade chegasse povo vou pegar esses da mole e eu não tenho certeza essa aqui teoricamente teria que ser a cabeça não abre essa aqui eu acho que que é a que teleporta tá ligado que teleporta para a área final olha no final e aqui tem um raio vindo de algum lugar né mas um ato aqui e a gente tem que encostar aqui o ruim que se eu não salvar e ver o bicho bolado dentro daquelas cagadas fenomenal a gente toma na toma na peida né vamos lá só que só tem scrolls vou pôr scroll de stone skin o que a nossa principal já tem né aí o exagiar você tá pedindo aí você tá de sacanagem né eu acho que estou aqui em esquina quarto círculo né só para confirmar é é o stone skin extra aí só para garantir quando o 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 que estranha lá lá que não mostrou agora tá que bizarra é é plantar mostrando as portas no mapa por isso que eu tô aqui olha assim o porquê mas é que que eu ia falar que eu tô perdido se morresse alguém daqui dane-se porque tipo eu não vou postar de pronto agora agora esses dois aqui nem cabelo não podem perder XP não caraca tem raio até ali se isso eu não lembrava não me enviar e aí 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 a nossa tomei o rai que vagabunda cara, o ruim é que ele esse desgraçado, esse bicho ele dá muito dano o CA dela não está ruim não menos 3 seria o equivalente no terceiro, quarta ou quinta edição o CA 23 vocês tem ideia como o CA não é ruim esse aqui a gente não entra óbvio a menina consegue agora só falta essa falta duas tumbas dessas do meio, claro o que eu fiz? tá que eu caí sem querer na varada ali que engraçado teleporta aqui pra dentro assim do nada tá bom né vamos salvar né ela tem tá pensando aí não vai adiantar muito depois dessas poçaninhas mais uma porcaria de cripta vazia e agora só falta aquela ali aí a gente pode finalmente para as escadinhas o que está escrito aqui? eu olhei isso aqui no episódio anterior a mesma coisa que estava escrita que a gente já tinha visto em outro lugar né os caras podiam botar uma frasezinha diferente né eita eita aqui a gente só achou vamos botar o detect magic aqui battle x vagabona opa shield mágico aí 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 merece né mais um isso aqui será que é tudo mais um? é agora que eu vi deixa aqui né que a gente não sabe se a gente vai poder aproveitar que itens que vão aproveitar para para o número 2 né para heavenloft 2 tá vamos ver uma coisa aqui agora já falei tudo né só falta eu vou bem nessa escada aqui só por curiosidade porque eu não lembro para onde que essa escada leva vou botar um savezão aqui as outras duas eu sei essa aqui eu não sei tá essa é enganação essa escada é enganação essa para mim fazer de trouxa aquela ali não aquela ali tem que tem que ir mesmo eita noja aí eu tomando um girado nas ideias eu não gosto dessa dessas trep de ficar girando eu não sei que é tão só que aqui eu acho que eu vou fazer o seguinte não tem jeito rest manda preia já vem aqui já manda um stone skin na amiguinha você já vem puta não tirei o remover paralisia é sério é sério é sério ai 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 tia minha amiguinha stone skin no amiguinho fecha isso aqui fecha isso aqui salvei né salvei né caraca olha o dano que esse vagabundo dá caraca te falar em ó tamo na salva das salinhas ó ó aqui aqui está o botão o é que tu pensa assim pô vai ser um botão zon né o negócio ganal os caras cretinamente bota pequenininho só porque aquele jogador mais desatenta né não veio o que que eu faço aqui no final pois é o cara vai ficar uma semana parado procurando detalhe que esse esse vagabundo desse zumbizão boladão ele tirou o negativo plane protecto da gente né que tira né agora que essa nossa segunda área só falta pegar o botão daqui tu acha que eu vou aproveitar e te macetar vagabundo com certeza eu vou te macetar bom XP da gente ó caraca ficou perto hein e é mais um nívelzinho mas infelizmente quer dizer pelo menos o personagem dá aquele aviso né é agora hein agora a gente conseguiu abrir quer ver se olhar aqui a única área que a gente explorou óbvio que eu vou agora agora a gente vai apelar peraí deixa eu ver aqui tem que tirar um desse troço aqui botar um fortify para garantir cura né tantas magias né isso aqui não vai servir para nenhuma para botar três dias isso aqui também não serve mais nada para gente bota isso aqui não tem que fazer é é 12 bless que vai ser para galera eu acabei de lembrar não vai adiantar muito né porque a gente só vai usar o item final contra ele né ok e agora mais mas diz que a gente tem que ver tudo que a gente puder para defender nossos personagens a gente sabe não adianta muito shield será pode ser nela principal pode ser que vai adiantar muito né mas vamos lá fireball ela está com as seis será que haste pode ser acho que não faz mal botar um haste e invisibilidade não sei se isso aqui vai adiantar contra ele eu acho que não onde a ficou de hoje muito duvido que vai adiantar contra ele negócio é outro estrage não tem jeito é o até vou botar um negócio desse vai que dá né ajuda alguma coisa talvez né fazer isso aqui só por então vamos lá preia negativo plane protection stone skin quem quem que eu botei negativo aqui eu não fiz isso não né ele já tá ela que não tá né nossa eu joguei fora um negativo plane protect também que eu tinha suficiente deixa eu ver o negócio aqui stone skin falta nele pode jogar um aid nela e que esse amigo tem light pode ser um aid nele e e bless nela e bota-se na mãozinha vai guardar isso aqui save e agora hein ai meu deus do céu vamos lá ó é agora até a música mudou e eu não mandei o haste faltou o haste dê igreja lice long speech tiram still a gentleman has certain obligations simply put you have cause me trouble more trouble than you are worth E eu vou te destruir agora, simplesmente destruir. Como darem te mostrar ao villager que qualquer, qualquer um que pode protestar com você. É um exemplo de perigoso. Mas mesmo quando você cortou sua espalhada, Justiça, através de Baromia, você nunca foi mais perto do nosso objetivo, e agora... Dá esse amuleto, vacilão. Ó, o cara tá como? Ele tá se achando, né? Irmão, vocês derramaram a última gota d'água, vão quebrar você. É, vai, é, só que a gente tem um presentinho pra você. E já vou mandar a provocação pra ele, ó. É, então, eu... Quer rir, né? Quem vai rir sou eu, Playboy. Porque... Você reconhece o símbolo sagrado de Ravenkine? O que? Sim, eu reconheço Ravenkine. Pô, bem que podiam ter colocado alguém com uma dublagem melhor pra ele, né? A gente não me entregou pra eu. E agora morre, e não me desgaste mais do meu tempo. Qualquer bolsa que você tem, vai ser minha, nem mais do que um momento de agora. essa frase aqui né reconheço você agora você é fingir o seu homem lá da caverna lá do burgo mestre né irmão a gente vai te tancar na porrada agora só aceita e rapaz nem perdi o que que ele caraca bolinha de fogo assim ai ele só manda reta a bola de fogo te esquece desse detalhe ele ó tá vendo ele é maneiro fizer em diagonal ele não consegue ó eu tenho que mandar um rei Cadê o Heist? Não tem jeito Tem que ser um Heist Pra ver se ela manda mais rápido Olha lá Que bunda mole Achei que o cara tá azulzão Olha lá Tá perdendo nível não Não tá perdendo nível, tá maneiro Esperava mais de ti É isso que tu vai ficar Fazendo subir? Ai não 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 É perder o nível Foi só falar Que o meu Klei perdeu nível Aí não Espera aí Então tem que ficar esperto com o negócio Não queria Que isso acontecesse Mas não vai ter muito jeito Já dá Bota o Heist De uma vez Pelo menos Ah é eu sou meio burro né eu posso ficar trocando se tem de mão de personagem para outra né caraca da vida aí tá meio burro hein e ela mudar a música tá vendo a faltou a malícia ó ele vem como azulão boladão você tá atacando bola de fogo aleatoriamente aqui também nossa ruim que ela já perdeu negativo Plane Protection volta para ela ela pode usar um escudo né para dificultar um pouquinho né E aí e eu tô sendo negativo em proteção Perdeu nível não né ou perdeu eu acho que ela perdeu ali ah não ele que tá com perdeu nível Puta merda tá de sacanagem porra ferrou que a gente vai fazer para ele não drenar nível para ajudar a gente assim eu acho eu botar esse escudo nela é o saco usa ser o que ele tinha é aí E aí e tá e é ferrou né ele tem esse lance de e é muito que eu fazer com ela deixa eu tirar essa arma aqui e deixa a arma não sei se a arma vai fazer alguma coisa com ele não testar e tem que salvar mais adiante né cara e é o ruim dele é o dreno de nível que ele consegue drenar e isso é que é meio foda a nossa bola de futebol é meio bravo em e é longe dele aqui é tem que tomar cuidado com ele só que eu não lembro quantas vezes que tem que a bola de fogo dele tem um defeito né já vi que a bola de fogo dele só vai reta nossa tem que ir lá cuidar tem que manter o escudinho ai ai pera ai cadê aqueles scroll de razedead isso aqui a gente meio que deu um mole né acho que ele ta morto acho que não vamos ver a coisa aqui é vamos salvar a gente não tem que de certa forma a gente não ta tão mal né deixa eu ver uma coisa aqui tá com os níveis direitinho beleza negativo ainda ta isso é importante nosso cara ta mandando fireball igual um louco não cadê esse vagabundo ele ta batendo na gente eu não to vendo ele deixa eu download aqui se foi muito não aqui não e aquele momento que o cara ta batendo na gente a gente não ta nem vendo ele mano só gosta de mandar reto cara deixa eu por garantia que a gente ta meio bolado ai mandar uma poçãozinha deixa eu ver nossa é que ta cheio de poção bota pra ca bota pra rolo ai ele ai nossa eu não gostei que ele queria pôr oi gente cadê o ah ta aqui sumiu o caixão do cara do nada e a dor o celular rapidão aí o sertão e o carinha morreu o maluquinho morreu mas para aí vai vai deixa eu ver se eu consigo por esse cara aqui então é que esse cara morreu a com zero de vida mas é que tem um o que é ressuscitar o cara mesmo não precisando entendeu o que é isso aqui arme o que dizia senão a puta agora acho a pé deve estar em uma dessas parada de scroll né o detalhe o cara continua carregando uma boa tudo né aí me ajuda aí o morto tá isso aqui aqui é isso aqui dane-se beleza manda um forte pai nesse animinho vou mandar cora nesse safado aí deixa esse escudo para cá esse escudo para cá não sei se a gente não sei o que a gente vai poder equipar disso aqui é mas vamos salvar tá vou botar aqui é finalzão estrade morto beleza agora vamos ver e aí ó é o réu me deixar o molhito de lorde de out a gente conseguiu ganhou né isso significa que o nome disso então que significa o nome do estrade agora perdeu né não mais do que ficar assim é um bom da morte já era agora a gente deve fazer o ritualzinho é isso aí a gente pegou o item que precisava o que que eu vou ter que fazer deixa assim eu tenho que pegar os itens estão todos bebe isso aqui de uma vez Beleza a grande essa porcaria e essa aqui também o que eu vou fazer aqui agora nossa mexendo no microfone pessoal deve tá com felizão né é isso aqui também porque sim é isso aqui vem para cá eu gosto mais desse almozinho aqui é uma é é um alfim cheio mesmo é qualquer coisa né a pegar tudo que a gente quer aqui é para cá e bota esse catálogo Zinho na mão da mulher e e fim de papo o ar em play completa tem mais e a de grace of its light you know you will at last escape e a raiva do livro, deixando atrás de todas as lembranças de uma questão sucessiva. livrou viajando surpresa efeitos especiais de 1993 detalhe que não faz o mínimo sentido esses objetos que a gente tá vendo assim né bagulho muito aleatória e rapaz o deserto ali é o deserto e a praia o livro continua viajando e as nuvens caraca e do nada é uma cima o troninho o símbolo de real o troninho é um troninho de proporções imensas efeitos, e mesmo vazio em primeiro lugar, um figura de armadilha que logo aparece para o filme o figura se introduzindo falando com a autoridade gentil ele é o guarda que conhece como o Hela e ele explica que você fez um serviço de violência para um dos seus pais mais devolvidos o Lord Elk de Altena ó estamos diante de um deus deus mortal escadinha tamo lá suprei efeito especial para mostrar a gente subir na escadinha caraca em porra que efeito fenomenal a melhor trilha sonora depois de encontrarmos o deus real voltamos ao castelo de lorde de altos e ó cheio de tacinhas não sei porque tá lá o lorde de altos contemplando o pôr do sol tudo bem que eu não sei quem é baranta e não e não o velho da lancha vai dar os troco para nós para sempre e aí sim enquanto isso achou você achou que matou achou errado otário achou errado otário é aí ele volta ele volta sempre para atazanar você em todas as edições de Dungeons and Dragons strade vão usar ouvinte e é isso aí terminamos a nossa game play de have a loft strade possession para começarmos a nossa game play de have a loft stone prophet e claro próxima game play e aí esse é o jogo da minha mas assim início da minha adolescência na época que esse jogo não sou não foi exatamente não lembro de ter pelo esse jogo no lançamento não esse jogo para vez que eu joguei eu lembro que ele veio numa coletânea de jogos da tcr que há vários jogos inclusive os três nesse estilo é o have a loft strade possession o stone prophet e o mesmo o berraza né minha coletânea de cds esses jogos e para época já eram jogos grandinhos né porque você vê o CD tem que a voz né já tem um tamanho grande as danças né um pseudo 3d né então era 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 um jogo bem é assim para época era grande assim rpg né é tem outros jogos assim que na época que eu joguei tipo última de hoje também um jogo excelente para trazer aqui para o canal o o problema talvez do último de hoje eu acho que possa me dar trabalho são de diálogos e o jogo temos bastante diálogo no momento é o mesmo problema que eu tenho que me cansa com o baldo de 22 por não ter diálogo em português que eu entendo inglês mas aí você tem que ler e traduzir para para o público que fala português brasileiro né aí é outros que são outros 500 não é o caso desses jogos aí da tcr no caso tanto mesmo ver razão os dois reis a lote que só tem uma conversinha ou outra basicamente o jogo é mais action né e enfim é o jogo que temos de a jogabilidade né que seria o pessoal do jogo ele tem tem méritos e tem problemas né eu acho que inclusive isso no mesmo berraza e no Stone Profit está corrigida fica um pouco melhor ainda podia ter um problema de jogabilidade mas melhor do que relação a esse o que pune justamente você muito nesse jogo é o problema da jogabilidade a dificuldade se virar os bonecos para continuar agredindo o teu inimigo e as vezes os inimigos atacam de uma velocidade totalmente desproporcional né e tem um jogo tem momentos que parece muito fácil e tem um menos que como aquele caso da floresta dos entes é bem difícil né então o jogo principalmente para quem não tá acostumado com jogos que antes que puniam severamente né o player né ele tem os momentos muito bravos assim eu gosto muito muito mais do Stone Profit que do Strade Possession assim é a história do estado de vou usar ouvinte né ela é bem clássica né bem famosa mas o trabalho que eles fizeram no Stone Profit é mais bacana assim temos eu não vou dizer que tem uma história genial tem momentos que o infelizmente os caras assim como que eu tô falando nesse jogo parece que subestima inteligência da pessoa que tá jogando né mas você meio normal no jogo de antigamente mas vamos assim a o conjunto da obra é bem interessante quando vocês forem ver né e vem é um jogo de 1993 né então óbvio que tem as limitações dele mas é um jogo você vê que aqui mesmo tô a gente tá falando de quê de quase 30 anos né olha o tempo que foi lançado pelo tempo que eu tô jogando ele aqui né e ainda é prazeroso de jogar ainda bem interessante assim e você mesmo usando regras de Dungeons and Dragons Advance né Dungeons and Dragons segunda edição acaba sendo bem bacana assim né eu acho que eu acho que o ponto fraco mesmo desse jogo não só desse mas dos jogos de tais da TSR em geral é dessa linha aí né é as cinemáticas são sofríveis né porque a tentativa de emplacar um 3D meio nas coxas né sai as coisinhas meio bizarras mas o bacana pelo menos é que esse finalzinho né de mostrar que o o estrade não necessariamente morreu ele ainda continua existindo acaba consertando um pouco né você pega pega o final todos os negócios meio tosco assim acho que o legal beleza parece o deus realmente é maneirinho mas é esse depois vem a cinemática e com o Lord deltia meio já vem tosca de novo né e aí eu pelo menos salva com esse negócio do estrade aí no final bem legal né mas engraçado ele fica com a cara azul né de vampiro aqui fica tudo com a cara azulona mas é isso aí galera espero que vocês tenham gostado dessa jornada não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito clica no joinha clica no sininho pra você ficar sabendo dos próximos vídeos do canal apoia a gente aqui no Padrim pra ajudar o canal a crescer e poder produzir mais conteúdo e é isso aí galera até a próxima